Por que você tá tão séria? Chega aí, a noite é uma criança Então pode vir, quer viver, quer zoar Quer prazer, quer curtir Vem, vamos pra minha xola Que eu te faço sorrir Por que? Porque a gente não vai tomar juízo Mas tem royal salute Dentro da minha suíte Ela se sente em Hollywood Cê não vai tomar vergonha Mas vai tomar tequila O top é de quem sou E não de quem desacredita Não vai tomar juízo Mas tem royal salute Pra quem não bebe o whisky É absinto e absoluto A gente não vai tomar vergonha Mas vai tomar tequila Essas donas sem limite Tão igual meu cartão visa Me diz o que quer tomar Que eu te tomo primeiro Com seu corpo quente Forma caliente Brincando com o maloqueiro Yeah Brincando, brincando com o maloqueiro Descendo na frente Entrando na mente Brincando com o maloqueiro Rolê, 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 rolê São com grave Virei, virei, virei Tô de nave Topo, cheguei Tô de chave Tô de chato Tô de chave É, mina Cê liga o triunfo É, se pá Eu vou atender Cê brota na chola Que o bom te convoca Pra ver o seu bumbum Ela cola e fica louca Cheia de vontade Pra beijar minha boca Vem que eu tiro esse batom Tiro sua roupa No compasso desse som Minas só não vale apaixonar Que quando tu subir Não vai querer sair de lá Eu não posso te dar Todo esse compromisso Porque meu coração Não quer se algemar Se as mina tão querendo mais Se as mina tão querendo pai Deixa que o dom Mostra como faz Deixa que o dom Mostra como faz Chega aí A noite é uma criança Então pode vir Quer viver Quer zoar Quer prazer Quer curtir Vem, vamo pra minha chola Que eu te faço sorrir Por quê? Porque a gente não vai tomar juízo Mas tem royal salute Pra quem não bebe whisky Abicintre absolute Não vai tomar vergonha Mas vai tomar tequila Se as dona em Ibiza Sem limite Então pique meu cartão visa Tá triste porque bebê Pra sua alegria Hoje eu escolhi você Pra conhecer o meu rolê A dose certa Então vai se senta em casa Geladeira tá cheia Sem pressa que só trabalho segunda-feira Pode chamar as amiga Que minha house é simplesinha Mas acho que cabem todas lá na piscina Então relaxa amor O clima tá calor Nas curvas do seu corpo não sei pra onde vou Juízo pra quê? Se hoje tem você Vamos em brasa até o sol nascer Por quê? Por que você tá tão séria? Chega aí A noite é uma criança Então pode vir Quer viver Quer zoar Quer prazer Quer curtir Vem vamo pra minha xola Que eu te faço sorrir Por quê? Porque a gente não vai tomar juízo Mas tem royal salute Dentro da minha suíte Ela se sente em Hollywood Cê não vai tomar vergonha Mas vai tomar tequila O top é de quem sonha E não de quem desacredita Não vai tomar juízo Mas tem royal salute Pra quem não bebe o uísque É absinto e absoluto Hoje de ti não vai tomar vergonha Mas vai tomar tequila Essas donas sem limite Tão igual meu cartão Visa E não vai tomar juízo